Com o tempo, estamos vindo a estar aqui, que é o lançamento. Agora é do meio da rua, TRIPLE! Recurto. Ataque rápido. Boa finta. E agora coloca uma sorte no Scott Winsley. O reforço vai do meio da rua, TRIPLE! Max Lundis, está ele a sair novamente do que eu coloquei ali por cima do Luminense Ligue. Muito bem aqui, exitação ali. E o momento do Benfica, se no início da partida era atacar de dois, agora está a ser a chegar ao ataque. Fora do Benfica. Excelente, 13. TRIPLE!